Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal! Hoje vamos falar sobre os poderes incríveis de vários animais. Prepare-se para se surpreender com as habilidades que esses seres incríveis possuem. Começando com os animais camuflados, temos o camaleão, que pode mudar sua cor para se misturar com o ambiente. Alguns tipos de polvo também são mestres em camuflagem e podem imitar texturas diferentes para se camuflar. E que tal a lagarta trepadeira, que consegue se parecer com um galho de árvore para evitar predadores? Agora, vamos falar sobre a velocidade. O guepado é o animal terrestre mais rápido, chegando a atingir 110 km por hora em corrida. Já o falcão peregrino é o animal voador mais rápido, alcançando a velocidade de 389 km por hora em queda livre. Impressionante, não é mesmo? Quanto à força, o elefante é o animal terrestre mais forte, podendo levantar até 9 toneladas. Enquanto isso, a baleia azul é o animal mais forte do mundo, podendo carregar até 200 vezes o seu próprio peso. Um exemplo de superpoder animal é o choque elétrico da enguia elétrica. Ela é capaz de gerar uma carga elétrica de até 600 volts, o que lhe permite incapacitar levar presas ou se defender de predadores. Outro animal com um poder incrível é a aranha caranguejeira. Ela é capaz de lançar pelos urticantes em seu corpo, que podem causar irritação na pele ou nos olhos do atacante. Além disso, a aranha caranguejeira também é uma excelente caçadora, capaz de perseguir suas presas a uma velocidade surpreendente. Já o morcego é conhecido por seu sonar, que lhe permite navegar no escuro com facilidade. Ele emite sons de alta frequência e depois analisa os ecos que retornam, o que lhe permite localizar objetos em seu caminho. E que tal o sapo-boi, que é capaz de saltar a uma distância impressionante? Alguns deles podem saltar até 10 vezes o comprimento de seus corpos, o que os torna verdadeiros atletas. Outro animal incrível é o canguru vermelho, que pode saltar até 3 metros de altura e 9 metros de distância. Além disso, eles possuem uma musculatura incrivelmente forte, o que lhes permite se defender de predadores com chutes poderosos. E o que dizer sobre a inteligência? Os golfinhos são conhecidos por sua inteligência avançada, sendo capazes de se comunicar e até mesmo resolver problemas. Enquanto isso, os chimpanzés têm uma capacidade cognitiva muito próxima dos humanos, podendo aprender a usar ferramentas e até mesmo ensinar a outras pessoas. Estes são apenas alguns exemplos dos poderes incríveis que os animais possuem. A natureza é realmente fascinante, e devemos sempre nos maravilhar com ela. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no nosso canal para mais conteúdos incríveis como esse. Deixem seu like e comentário abaixo sobre qual animal você mais gostou de conhecer hoje. E comente também se faltou um animal com superpoder da sua preferência. Até a próxima! E aí E aí Tchau, tchau.